Começa o segundo tempo no Mineirão. Dois importantíssimos fora de casa. Olha a bola cruzada. Já partida para o gol, defende Cássio! Abriu para o Guga, pé direito, bola na grande área. Dominou, atenção, me honra, bateu! Gol! No Galo! Gol! Savarino dominou na entrada da grande área para bater o cruzado. Cássio sobrou! Gol! Gol do Galo! Impedimento marcado, eu quero o VAR. Central do apito. Portanto, o gol deve ser confirmado. É gol do Atlético confirmado de novo ele! E o reempata o jogo! Que jogo treta, que jogo maluco por outro ângulo. E o Johan vem de trás. Dois jogadores, um erro simples. Bateu os babes, olha só. Bola para o Keanu, invadiu a grande área. Aquelético, Freire. A sobra do Savarino, ele tenta tocar. Bateu cruzado, ela passa toda a extensão da área. Atenção, Johan para o Reve! Gol! Gol! Gol do Galo! É do Atlético e a VAR. A bola veio batida cruzada. A bola veio batida cruzada e o Johan parece que vinha de trás. Tem alteração, saiu 21. Aralse. Deixa eu passar então com o Sandro... Para o Savarino. Ele levanta, segunda trave, Marrone!